Boas boas pessoal, bom dia, tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa Bom dia a todos, bom dia pomba O que você faz aí? Bebendo água? Credo Bom dia a todos Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma freguesia, um pedacinho só para vocês verem Aqui é legal passar mais a ideia para vocês De uma freguesia boa para viver sem carro É aquele bairro que você pode realmente viver aqui Não precisa de carro para fazer nada, para comprar nada Você tem muitos, muitos, muitos comércios locais Eu estou aqui andando só numa ruazinha, vocês nem imaginam, já mostrei Aliás, se você procurar por Benfica, estamos em Benfica Eu tenho vários vídeos de Benfica, vocês vão ver que é brutal Inclusive, eu estou criando aqui um tour de morador online E um dos lugares que vai passar, já comecei a filmar Vai ser realmente Benfica, tá bom? Aliás, diz aqui nos comentários quem quer saber mais sobre esse tour online É uma possibilidade de você ver a cidade sem ter que vir aqui e conhecer antes Olha só, Benfica, freguesia espetacular, já vivi aqui duas vezes Vivi aqui em 2006 para 2007, até 2008 se não me engano E depois em 2014 Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que essa freguesia você tem tanto comércio, mas tanto comércio Que você tem tudo aqui à volta Supermercados, escolas excelentes Serviços gerais, bomba de gasolina, posto de gasolina Também serviços ligados, por exemplo, como óticas, móveis, lojas de roupa Tá? Isso falando, atenção, só das lojinhas de rua Ok? Agora eu vou te dar aqui uma surpresinha Virando ali à direita O que é que nós temos? Nós temos o Shopping Colombo Para quem não sabe, é considerado o maior shopping da Península Ibérica Entre Espanha e Portugal O maior shopping é o Colombo Ok? Então, se você, por exemplo, se você morar aqui nessa rua Ou mais duas ou três ruas para lá Você vai para o Colombo em apenas cinco minutos E lá dentro você tem, meu amigo O shopping é gigante Você tem tudo o que você imaginar Ok? Todos os estilos de roupas Marcas mais caras, mais baratas Tem a Primark Tem a Gas Entendeu? Você vai lá do preço mais baixo para o preço mais alto Enfim, a freguesia é realmente impressionante Tá bom? Então, fica essa dica Para as pessoas que querem realmente viver Num local que até possa ter carro Como eu digo sempre O fato de você ter um carro Não quer dizer que você não possa viver numa freguesia Num bairro Em que você não precisa usar tanto o carro Isso já é uma grande vantagem Entendeu? Então Fica essa dica para você Bem fica É excelente Eu já vendi aqui vários imóveis As pessoas que estão aqui vivendo Que eu trouxe para cá Estão adorando Então, se você quiser realmente encontrar aqui um imóvel Para compra, pessoal Para compra, tá bom? Já sabe que para arrendamento Nós temos um parceiro Que faz o relocation Tá? Mas para compra, fala comigo E eu te ajudo A comprar aqui em Benfica Um excelente imóvel, ok? E só me dá uma outra informação Para falar nisso Muito movimento, né pessoal? Muito movimento Aqui Um T1 Está à volta dos 180 mil euros Ok? Um T2 Começa com 280 320 mil E um T3 Dos 380 Até 600 mil 700 mil Porque tem também imóveis Com mais luxo Tá? Então Fica essa dica Arrendamento também fazemos Só que é com o nosso parceiro Então Se quiser saber sobre arrendamento aqui em Benfica Também Dá um toque aqui na Ana E a Ana passa você Para o nosso parceiro E você vem viver aqui em Benfica Tá bom? Pertinho de tudo Um bairro muito legal Beleza pessoal? Grande abraço Obrigado Valeu